Olá galera, beleza? Bem-vindos a Mais Tipo de Fishing. Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações, continuem e compartilharem os nossos vídeos e sigam a gente no Instagram. Tendo dúvida, deixem nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo de telegram, o link está na descrição do vídeo. E para ser membro, que ajuda bastante a gente no canal, o link também está na descrição do vídeo. Pessoal, hoje a gente está aqui, a Pesca Trade Show 2023. A gente vai visitar hoje, é um sábado, hoje é o último dia da feira. Eu já vim ontem, a gente fez bastante contatos, encontrou bastante gente. E hoje a gente veio aqui para gravar e trazer para vocês aí as novidades, como é que está a feira, a expectativa da feira desse ano é uma expectativa legal. Vamos ver como é que ela está. Na verdade, eu já vim ontem, já sei como é que está. Vocês vão ver ela mais de perto aí. E... bom vídeo para vocês aí. Fala galera, beleza? Bem-vindos a My Shibu de Fishing. Hoje direto aqui da Trade. Fala Shibu. Beleza? É... e começando já logo aqui na Kayaker. Né? É... Carro é um chefe aqui, ó. Douradão. É... já com suporte motor. Suporte aqui, todo em alumínio também. Feito pela própria Kayaker. Ele é pivotante, então você abre aqui para poder colocar o... 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 O Leme. Solução aqui, ó. Para quem estava reclamando de água entrando. Solução feita pela própria Kayaker. Tá? É um... Além de vedar. Ele serve como porta isca, porta documento, alguma coisa assim. Bem legal. E aí todo o set de produtos, mix de produtos aí. Dá a Kayaker à disposição. Coletinho. De ativação automática. Isso é bem legal e bem confortável. Ah, então... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Fala, pessoal. O pessoal da College aqui de protetores de... De hélice e rabeta também estão aqui. Vocês sabem que eu já uso há um tempinho. O protetor deles. É... Vale muito a pena. E agora... Também para motor menor. Esse aqui, por exemplo, é um 15. Talvez... Eu vou até perguntar aqui. Se eles têm... Para motores menores ainda. Pessoal do Kayaker aí, né? Uma necessidade de proteção. Você trabalha para os motorezinhos pequenos também? Ou o menor é o 15? A partir dos 5. A partir dos 5. Bom dia, bom dia. É, bom dia. Esses protetores de hélice a gente tem para todas as marcas, todos os motores, a partir dos 5 até o 250 HP. Ainda. E ainda tem outros projetos que estão em andamento com 300, os motores maiores. Ah, legal. É que eu uso o protetor de vocês já faz uns 2 anos. Não, antes da pandemia. Já faz uns 3 anos. E aí só tinha até o 40. Do 40 para baixo. Agora é uma solução muito legal. Está expandindo. Por conta do pessoal do Kayaker. É uma proteção muito legal. Eu uso, recomendo. Eu uso há mais de 3 anos. Está lá intacto. Já me salvou de rede. Já me salvou de pedra. Vale muito a pena. Valeu, meu amigo. E aqui, pessoal, Yamaha. A gente gravou as outras duas. Gravou a Mercury. Gravou a ideia. E aqui o Yamaha. Motor que eu uso. Eu uso uns 64 tempos. Já há um bom tempo. Sem nenhum problema. Sem nenhuma intercorrência. Só manutenção preventiva. Tá? Aqui eles estão com o próximo. V-Max novo. 250 HP. 115. Normal, né? Só roupado em branco. 1, 115 V-Max. E a Yamaha tem uma baita de uma rede de atendimento, de concessionários ao longo do Brasil. Ao redor do Brasil. Por todo o Brasil. Volto a falar. Uso o Yamaha já há um bom tempo. Tá? Uso 60 deles. Vamos ver se é aquele ali que tá aparecendo. E há cinco anos sem nenhum probleminha nenhum. Aqui só os quatro tempos. Os dois tempos. Pessoal, o Mercury. Também nos motores aqui. Pro XS 300. E aí vai diminuindo. E aí vai diminuindo. Com projetos derivados de grandes projetos, né? Então tem projetos deles que são derivados dos Yamaha. Projetos que são derivados do Mercury. Por exemplo, o 9.9 é derivado do Mercury. E tem se mostrado. O pessoal tem comprado já há algum tempo. Desde antes da pandemia. E tem se mostrado um motor confiável. E uma opção econômica. Então. Fica o registro aí também. Eles com uma série. Uma série também de motores grandes. Né? Dois e quatro tempos. Né? Então isso está vindo com uma gama bem legal de produtos. Então vale o registro aí também. De mais uma opção confiável. Nesse caso econômica também. De motorização para embarcação. Beleza? Vamos rodar. Beleza. Fala pessoal. Estamos aqui na Autobot. Esse aqui é o pai da criança. E aí pessoal. Esse é o idealizador e realizador do projeto. A gente está fechando o negócio. Vai ter venda do Autobot aí. Através do nosso canal também. E aí apresentando algumas soluções. Né? Que ele tem atualmente. A gente vai começar pela solução mais top. Mais completa. Hoje. Apresenta para a gente, Edu. Aí pessoal. Nós estamos lançando aqui na feira em primeira mão. O sistema Autobot já no motor integrado. E também já integrado no aplicativo. Onde você tem oito velocidades. Direção. Âncora. Norte. Coelhinho. Para você chegar perto ao ponto. E aqui você tem outra coisa muito bacana. Que é isso aqui. Que seria salvar os pontos de pesca. Você vai poder salvar pontos de pesca ilimitados. Você vai ter rota. Pressão atmosférica. Nível de bateria. Fases da lua. Você vai ter tudo nesse aplicativo. E detalhe. 100% gratuito. E não precisa de ter Autobot. Vai estar disponível no Apple Store. No Google Play. Para toda a comunidade de pesca esportiva. Poder baixar. É a vingança nossa contra os americanos. Que vem cobrar dinheiro dos aplicativos. Gente. É de graça. Para toda a comunidade aí. Ele não quer falar. Mas é o Fishing Points. Nacional de graça. Isso aí. Integrando com o controle. Então essa é a solução mais completa. Você que já tem. Como eu. Um motor elétrico. E quer só automatizar. A solução é aquela. É essa a solução. Então. Nós falamos do motor. Para quem não tem motor ainda. Beleza. Aquela é a solução completa. Ah. Eu já tenho o motor. Cara. Muito simples. Você vai adquirir o Autobot. É só essa caixa eletrônica. Esse equipamento. Com dois minutinhos. O vídeo vai explicativo. Você se conectou aqui. Conectou aqui. Já sai pescando. Com as mesmas funcionalidades. Âncora. GPS. Aplicativo. Vai estar tudo aqui também. Tá. A disposição de vocês. Seja uma solução. Ou outra solução. Você tem todas as possibilidades. Aqui com a gente. Pessoal. Para vocês terem ideia. Essa solução. Do completo. Deles. Ele vai sair. Menos da metade do preço. De você comprar. Minicota. Copilot. Deixa eu te falar. Isso é importante. Vou pegar o gancho. Desculpa. Beleza. Beleza. Preço de consumidor final. Desse motor. Um minicota. Com as mesmas características. Quinze mil reais. Autobolt. Com as mesmas características. Três mil novecentos e cinquenta. Três. Ó. Não é. Não é brincadeira não. Vou repetir. Com três mil novecentos e cinquenta. Você vai comprar um motor. Cinquenta e quatro libras. Com todas as funcionalidades. GPS. Âncora. E aplicativo. E garantia. Por ser um produto nacional. Vamos valorizar. A indústria nacional. Gente. Vamos aproveitar aqui. Uma pergunta que eu fiz para ele ontem. Ontem a gente esteve na feira. Não gravou ontem. Porque estava bem lotado. Por isso que eu voltei agora de manhã. Tem a opção. De você pedir para Autobolt. Ele com um pouquinho mais de proteção. Para você que vai usar na água salgada. Conta para a gente um pouquinho. Do marinizado. Sim. Nós temos a opção. Da marinização também. Você vai ter um pequeno acréscimo. A gente não ganha nada com isso. É só o custo para marinizar. Um valor muito pequeno. E você também pode usar na água salgada. Sem problema. É. A gente tem visto o pessoal usar eles. Já sem problema na água salgada. E agora eles desenvolveram um sistema de proteção. Da placa. Dos circuitos. Tudo. Para aumentar ainda. A proteção. Isso. Os parafusos são todos trocados por inox. A placa eletrônica recebe três coats. De proteção. Ou seja. Acabou o problema. Pode usar à vontade na água salgada. Sem problema. Beleza pessoal. E o meu deve estar chegando semana que vem. Aí a gente vai gravar a unboxing. Vai gravar a instalação. Que é super fácil. E vai gravar a operação. E dicas de operação. Beleza? Guardem aí. Pessoal. Fazer só mais um adendo. A gente focou o vídeo hoje. Na parte de pesca. Então. A feira está bem legal também. Na parte de hotelaria. Na parte de air gun. Camping. E tudo mais. A gente focou mais na pesca. Mais voltado para pesca esportiva. Então. A gente não mostrou o resto. Queria agradecer. Contra o pessoal do PEM. Pesca esportiva. Lá de Minas. E. Reagiram. Falaram. Que gostaram do canal. Que acompanham o canal. Isso é bem legal para a gente. É um retorno de um pessoal. Especializado. De relevância no mercado. No setor da pesca. Novidades aí. Para o torneio desse ano. A gente está sabendo aí. Deve uns bastidores aí. Que vão rolar. Bastante tecnologia. Bastante logística. Bastante complicação. Para poder fazer. Complicação. Digo. É complexo fazer. A cobertura do torneio. Do jeito que eles fazem. E esse ano. Eles vão ainda estar melhores. E maiores. A gente conversou aí. Deu algumas sugestões também. Para talvez esse ano. O ano que vem. A utilização. De alguns equipamentos. Tentar. Um apoio aí da GoPro. Pessoal da GoPro. Apoia os caras aí. Que vale muito a pena. Vamos trabalhar bastante. Esse hindsight. Função da GoPro. Que é muito legal. Eu acho que. Tem muito mercado. Para popularizar o uso da GoPro. Na pesca. Principalmente no hindsight. Quem tinha a GoPro. Antigamente. E usava lá. Deixava gravando. O hindsight salva muito. Você vai só. Gravar basicamente. Os trechos legais. Da sua pescaria. Então. O GoPro. Ajuda aí os caras. Se puder. Planejamento. De repente. Para o ano que vem. Vale bastante a pena. E. É isso aí. Fiquem com um pouquinho mais de imagens. E. Acompanhe aí. Pessoal. Agora aqui. O stand da. O Aco. É. Grande importador. Grande grupo de. De. Materiais. Equipamentos. Importação. Envolvidas na pesca. Agora também. Fabricação. De embarcação. É. E aí. Vamos mostrar um pouquinho. Das coisas. Para vocês. Babyface nova. A gente está namorando ela. Tá. Essa aqui é uma 60. Barbelinha longa. Um pouquinho mais longa. Suspende. Tá. Set de cores. Bem legal. E aqui. Essa M65. Sinking. Tá. Que também tem esse. Essa colherzinha atrás. Tá. Que veio somar. É a irmã menor. Dessa Babyface. Que também já tem feito muito sucesso. Na. Punarã. Né. Que é a 85. Então a 65. Vem aqui. Para completar. Esse set. Ah. Pessoal aqui do sudeste. É. Deve de. De rolar. Bem legal. Essas. Esses dois lançamentos. Tá. Tanto a. A 65S. Com a. Com a colherzinha. Quanto. Principalmente. Para o meu mercado. De roubá-lo. É. Essa. SH-60 SP. Marbelinha longa. Suspending. Promete. Salvar. Dia de pescaria. Aí os big baits. Né. É. É. A. Babyface. Tem um histórico. De boas iscas grandes. E agora. Aqui. A gente pode pegar a jacal. Com uma pequena amostragem. Essa multiball tem dado muito bem aí pessoal. Da tilápia. Da ultralight. Essa dera cup. É. O jumping jig. Né. Blade jig. Bem legal. Aí algumas big baits. Ah. E a linha normal. Né. Já de sucesso da. Da jacal. Que é. Squad. Bone. E tudo mais. Vocês viram quem voltou? A Mud Sucker voltou pessoal. A Mud Sucker voltou. Essa isquinha pro roubado é show de bola. E fazia tempo que ela tava aposentada né. Voltou. Vamos dar mais uma voltinha aqui. As linhas. X-Praid. Tá. Que é a nova roupagem da Epson GK. Também ainda tem Epson GK. Grand PE. Vamos mostrar aqui pra vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nas varas. Major Craft. Aqui ó. Diz. É a minha high end né. A minha mais alta. Aí da Major Craft. As Bank e Bank BL. Vem atendendo. Vem atendendo bastante. Vespara. Vamos ali agora ver as. As varas da jacal. Varinhas da jacal. É um processo né. De aprendizado. De evolução. Mas assim. Vai pra. Tá fazendo um vídeo ali. Fiz igual um peixe. Tudo mais. Velho. Esquece promover isso. Fala do peixe. Fala de como bateu. Qual foi o desafio. Revoltaj BPM. São duas varas assim. Super. Alto na curva. Né. Que. O pessoal tem gostado bastante. Sujita tá usando elas. A gente deve fazer uma pescaria com Sujita. E. Com base nisso. Poder fazer um. Um feedback delas pra vocês. Tá. Aqui alguma coisa também de Major Craft. Voltado pra pesca. Reposição. Pesca oceânica e tudo mais. Linha de acessórios também. Tem uma bonizinha pequena. Aqui ó. E. O grupo A Coco entrou na fabricação de embarcações também. Né. Nesse caso. Uma embarcação voltada pra pesca. Pra oceânica. Com. Grandes inovações. Não vamos dizer inovações. Mas juntando muitas soluções legais. Né. Que se. O pessoal tinha necessidade no mercado. Então tinha uma embarcação que funcionava bem numa questão. Outra embarcação funcionava bem em outra questão. Outra em outra questão. E eles juntaram. Fizeram uma embarcação. Unindo várias soluções. E. 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 Eu vi. O vídeo de navegação dessa. 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 Dessa embarcação. É. Ela salta muito pouco. Não joga água pra dentro. É. Show de bola. E. Além dessa. Também. A. A versão menor. Ali. Tá. Que é a. 299. 238. É a Florida Marine. Tá. A. A marca de. Embarcações. Voltadas. Pro oceano. Da própria Uacu. Beleza. É isso aí. Olha só, pessoal. Essa embarcação. Olha só. Tiro o acabamento. Estação de comando. Tá em normal. Sistema de radar Posição de pilotagem Esses bancos Desce pra você pilotar Apoio de pé lá embaixo Ah, quero pilotar em pé Aqui, encosta aqui Muito, muito legal Todo estofado aqui na parte da borda Pra você poder encostar Pra poder pescar Né Um soldado aqui Pra você poder dar uma descansada também Já, ó Preparado pra você deixar a isca Né Porta-copa, corta-garrafa Preparadinho pra pescar Aqui também Preparadinho pra pescar Sistema de bicho Aqui Acesso Né A escotilha Pra suíte principal Sistema de iluminação Ali de IPS Radar A cabine Não mudei, sei lá Né Na suíte zona Dinheiro Pia, cozinha Todo sistema de controle ali, ó Na embarcação Muito show de bola Flore da Marini Flore da Marini Vindo pra Sofrer um mercado aí Lacunas de mercado Com soluções importantes Posicionada num público legal Acabamento Navegabilidade Show de bola Essa daqui é a Flórida 238 Né Uma 23 pés É isso? 7 metros 28 Também da Flórida E voltada aí pra uma pesca um pouquinho mais de Não tão conforto Nem tantas pessoas Mas uma pesca mais de parcel dia a dia, sabe? Pessoal que usa o Aircraft 22 Essa daqui seria Talvez Na mesma classe Galera Empresa viva Presa viva Vocês já conhecem Eu uso presa viva Pra mim até hoje A melhor camisa que eu já usei Conforto térmico Desfia pouco Corte legal Pessoal muito de boa Uso também as casuais Aqui, ó Que estão aí Aqui também Ó Porta vento Tapa Bem legal Vamos ver se a gente faz uns porta-ventos aí Pra Pra esse ano Fazer uma camisa nova também Legal Vezinho da equipe da Shimano Também com a presa viva ali na frente É isso aí Presa viva Provavelmente, pessoal Segundo semestre A gente vai fazer uma camisa nova aí no canal E quem quiser Já pode começar Chamar o contato Ou entrar no nosso grupo Telegram A gente coloca pra vocês A gente coloca pra vocês Beleza? Provavelmente vai sair em duas cores Eu gostei muito Do Taki Da versão branco e azul Desse layout E aí provavelmente E aí provavelmente a gente vai fazer alguma coisa parecida aí Em branco também Além do tradicional Amarelo Que é a camisa dos campeões A camisa dos troféus Todo mundo que tem a camisa do Amarelo do canal aí Sempre posta Os peixinhos legais Pessoal Queria destacar A Quem chegou forte Né? A 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 Bastante Coisa Legal Vamos lá Também com linha Né? De Oceânica Né? Então vocês viram Vocês viram aí Além disso que as maiores Clubs que era mais comum De a gente ver Da Du Também com Gigs Né? Metal Metal Jig Slow Short Jig Reposição Aqui Garateas É Bem legal Tá pessoal? Bem legal Vamos aqui Ó A linha de Jig Deles Esses Essas Essas daqui Que eu mostrei Agora Já são as Iscas Da Da Própria Marca Né? Ó Jackson Eles estão Trazendo Também Tá Bem legal Tem um pouquinho De linha Aqui Vamos ver O que eles Estão Trazendo De linha Líder Carretilha Pra Slow Bem legal É Isso Aí Vieram Grandes Tomando Aqui Crescendo Bem Tragam Bastante Opção Quanto Mais Opção Pro Mercado É Melhor Pra Mercado Todo E Aí Aqui Também Linha De Acessórios Da Duo D E Também Tragam Tragam calçados voltados para pesca, para náutica, né, então isso é legal, não encharca, seca rapidinho, você que é do caiaque, você que vai para o iate, solado em EVA, né, então não risca a embarcação, não zoa, então, assim, parabéns pela ampliação aí do mix de produtos aí da Seafishing também, tá, como eu falei, quanto mais o mercado cresce, quanto mais cada um do mercado cresce, mais o mercado cresce, mais opções para todo mundo que está pescando. Olá galera, então aqui ó, direto da feira, hoje sábado de manhã, perto da meia-dia já, já gravou um pouquinho, ontem a gente esteve aqui na feira visitando, parte da tarde, parte da noite bem notado, então assim, voltou o clima de feira, voltou a ter mais movimento, grandes expositores, né, o Acoco ali, a empresa que vai estar grande, assim, promete para o ano que vem a feira crescer, voltar a crescer, sentimos falta de várias marcas, né, as grandes marcas, Shimano, Daiwa, aí o grupo da Marinha Esportes, Alunz, Grupo Maruri, junto com as suas outras submarcas, Adé Conto não está aí, espero que o ano que vem a feira cresça, né, volte com algumas grandes marcas, que volte a ter lançamento, volte a ter bastante produto, a gente viu uma evolução da feira do ano passado para a feira deste ano, então, tanto de público quanto de padrão de expositores, atendimento, tamanho do expositor, então isso deu muito legal, tá, então assim, valeu muito a experiência da Feliciano, vamos esperar para o ano que vem ainda ser melhor e maior, e é isso aí, tá, fiquem, ficaram aí, né, se já viram, na verdade, as imagens, e é isso aí, até a próxima.